E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui. Expeditions Rome. Vamos ver aqui se eu posso re... não, não posso restocar item. Vamos discutir o cerco Aldilha no acampamento aqui. Aue Legate. Aue Legate. A Queen Cleopatra já chegou. Sua contingente está esperando para nós nos juntarmos na siege. Oh, louco! E como tá indo? Aquilinus e Narsso estão assistindo a construção de nossas fortificações. É melhor que você as inspecrem de si mesmo. Hum, ok. A rainha veio aqui. A rainha quer participar da batalha em pessoa. Ela só quer ser vista lá, eu tenho certeza. Ah! Então ela pode compartilhar com a glória e tomar crédito para a nossa vitória. Não é diferente de qualquer senador romano enviar seu filho para ser um tribunista militar, se você me desculpe por dizer isso. Ah! Diga à rainha que eu estou a caminho. Como está a moral entre os legionários? Eu estou feliz de me reportar tudo bem. Beleza. Tá, tudo bem. Vamos falar com a Kálida primeiro, ver se ela tem algo a dizer sobre a Cleópatra. Ei, meu amor, amor. É, meu amor. Não tem nada, não. Ela não vai dizer nada, não. Tá, vambora. Vamos conversar com a... com a rainha Cleópatra. Na moral, deixa eu ver um negócio. Eu estou sentindo o cheirinho de batalha. Cheirinho de cocôzinho. É... Tem como dar upgrade nesses itens aqui? Ah... Acho que não tem como dar upgrade nesses itens, sinceramente. Eu vou ter que dar upgrade nos personagens, galera. Eu vou ter que dar... Ah, esse aqui já está com upgrade. Thorax 2. Esse elmo aqui. As espadas estão com upgrade, creio eu. Esse aqui está com upgrade também. Scutum. Olha a armadura dele. Mano, que bonito, cara. Esse jogo é muito bonito, galera. A geral, com upgrade. Tá, alguns não, mas não tem problema, tá? Se o cerco for rolar agora... Eu acho que não vai. É só uma discussão do cerco, creio eu. Ou talvez seja uma missão da história não muito difícil, mas vamos lá. Galera, não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Porra, o like de vocês é extremamente importante, cara. Eu não tinha percebido quão importante era um like no vídeo até eu perceber que o... Ah, o cerco é ali. Vamos para a cidade. Até eu perceber o quanto que isso estava fazendo diferença no engajamento dos meus vídeos. Opa, animais abandonados. Um caminho, blá, blá, blá. Tem animal morto. Não, deve estar podre. Vambora. Vou pegar esse negócio, não. Não vou mexer em cadáver de bicho, não. Deve estar podre. Sei lá. Bora lá. Aldila. Ah, vou levar todo mundo junto. Vou levar todos os meus proitorians. Meus amiguinhos. Vambora. Eu não sei por que que o jogo te dá a opção de levar outros se teus amiguinhos são tão mais importantes na parada. Será que a batalha vai... Ah. Tudo está pronto para o ataque. Ah, tá. Diga a palavra e o Legio Victrix toma Aldila. Finalmente. Eu não sei por que você está esperando por tanto tempo. Ah. Rapaz. Nós estamos tentando fazer o impossível aqui. Isso leva tempo. Confident. Ah. Agora é o tempo para provar o worth de suas palavras. Vambora, Cleópatra. Vamos ver se você puder comandar duas Legiões, como os seus consulsos. Com todo o respeito, não há por causa por preocupação aqui. Aldila pode parecer impensável, mas é longe de uma fortaleza impenetrable. Se Aldila não é tão defensável, por que a tribo do Isil está lá? Eu disse que não é impenetrable. É certamente defensável. A citadel está construída em uma pão de roca natural. A pão de roca natural. Isso nos abençoe as opções para o início. Nós podemos construir nossas próprias fortificações e fazê-los passar fome? Nós poderíamos fazer isso. Mas isso vai levar muito tempo. Nós precisamos ir para a Egipto, não é? Lembra o seu mercado em Porto do Céu? Eu não acho que eles estão atentamente baixos em suprimentos. A construção é básica. É, acho que eles não aguentam um ataque frontal. Talvez não. Mas eles vão chamar de reforçamentos. O Isil conseguiu enviar um pouco de rocação e os nossos sentidos falaram para parar. Deixa eu pensar, então. Ahn... É, tá certo. Um grupo vai por um lado, o grupo vai por outro. É o seguinte... Beleza, o terreno é uma merda, não dá para mandar todo mundo. Ahn... Vamos... A gente precisa fazer defesa contra os reforços. Você espera alguma complicação assim que quebrarmos a parede? É sempre bom esperar o que não esperava. Mas eu acho que isso vai ser direto. Uma batalha para a morte. A morte deles, esperamos. Ahn... Divide a batalha em dois, eliminando um caminho fácil para as reforçamentos. O Udadi falou de uma passagem que podemos usar. É um pouco mais larga para uma manípole. Mas um grupo de especuladores pode facilmente cuidar dessas brancas. Nós podemos deploiar catapultas no lado do sul da cidade, para cobrir aquele flanque. Há uma rila lá com elevação adequada. Olha... Precisamos de catapultas para vencer? Isso não é crucial. Mas o suporte de artilhar vai fazer as coisas mais facilmente. Eu não iria protestar contra as rocas gigantes que roubam minhas fãs em pedaços. Boa, Bessia. Eu concordo com o Gladiator. Ahn... Beleza, mano. Isso é importante. Certo. Com as nossas ferramentas em posição, e se pudermos destruir essas duas brancas, eu acho que podemos facilmente fazer o caminho para a Citadel. Ahn... A gente tem certeza que o Izil está lá? Eu o vi dentro. Ele parece um pouco skittish, mas eu não acho que há um caminho para ele escapar. Como você... Você sabe o que? Olhe o que. A Kalida já entrou, mano. Isso fará com que nas Amones... Isso fará com que as tribos... Isso fará com que nas Amones as tribos sejam subjulgadas? Isso fará com que nas Amones as tribos sejam subjulgadas? Ah, só a tribo do cara. Precisamos chegar até Izil e eliminá-lo. Se as reenforcências sejam subjulgadas, o grupo de Spearhead pode facilmente penetrar as defensas da cidade. Especialmente se a nossa Catapulta sobrevive. Eu não acho que ele oferecerá nenhum desafio quando a gente chegar. O Izil é velho e frail. Você quer dizer, como o Cineros? Você faz um bom ponto. O Cineros é velho e foda. Tá bom, é o seguinte, mano. Ahn... Vambora. Eu acho que o Izil tem que... Beleza. Pode crer. Seguinte. É o seguinte, galera. Vamos lá. Vamos falar sobre como a gente vai dividir os grupos. É o seguinte, três grupos. O pessoal que vai na frente. Os especulatórios que vão pegar o pessoal lá atrás. É o seguinte, mano. Eu vou na frente. Eu vou mandar você na frente, que é o Tancão. Vou mandar você atrás. Vamos dividir os personagens. O Cineros vai na frente, porque ele é forte. A Yulia Kallida especulatória vai atrás. Deianeira vai com ela, porque tem escudo. Beleza. O Bestia vai atrás com o nosso Kaizo. Vamos pensar aqui. Ih, vai faltar gente em algum grupo. Mas beleza. Vamos ver aqui. É, vai faltar gente em algum grupo, mano. Ahn... Veles. Caso vai ele aqui. Na real, deixa eu colocar outro. Não, vai você aqui. O grupo dos especulatórios, eu não sei se precisa ficar cheio. Acho que só o assalto, o frontal assalto precisa estar cheio. Vai você aqui. Vai você aqui. E vai um Sagitários aqui. Eu acho que a gente dá conta com esse pessoal aqui, galera. Vambora. Vambora. Se der merda, esse vídeo só não vai sair. Se der merda, a gente faz depois. A Arogras foi fora. Nós já demos o outro time de tempo para chegar aos cães, eu acho. Beleza. Vamos começar o nosso assalto. E esperamos que os cães se fecharem quando a gente chegar para as portas principais. Fecharem os cães antes do reenforcimento de inimigo. Beleza. Ah, entrou dois carinhas aqui porque faltou gente. Beleza. Ah, vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. O velho aqui. Você aqui. Você aqui. É isso aí. Esse cara com a lança. É bom ir ali pra cima. Ah, ele pode usar uma lança e uma espada. Isso é legal. Tá, eu vou quebrar essa barricada aqui, mano. Pronto. Quebrou uma barricada. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. GG. Vamos quebrar o escudo desse merda. Oh, a gente bate nesse cara aqui. Deixa eu pensar. Eles tem tocha, né? Aí é foda. Vamos bater nesse cara aqui. Aí tem uns caras ali em cima. Olha isso, mano. Olha a ajudaria. Olha a safadeza aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu acho que os Cineros conseguem enfraquecer geral. Se eu trouxer ele pra cá. Vou usar. Olha só. Ele enfraquece todo mundo, velho. Com a habilidade dele. Vou vir pra cá com ele. Se o inimigo atacar esse aliado, ele dá porrada. Você vai vir pra cá. Dá Cripple no cara. Porra, zero dano. Ah, vai se fuder. Vai se fuder, mano. Eu vou me empurrar pra trás, então. Não vou ficar aqui, não. Seguinte, cara. Aqui tem uns caras vindo. Vamos subir aqui? Que o pessoal daqui debaixo dá conta. Não tem muito o que fazer aqui. Vambora. Catapultas agora? Quais as pontes que eu tenho que queimar? Que eu até agora não entendi aqui nessa merda aqui, mano. Que ponte que eu tenho que queimar aqui? Tá, seguinte. Vamos tacar pedra aqui. Vamos tacar pedra atrás. Vamos tacar pedra aqui. Pros caras não poderem correr, não terem pra onde ir. Ou terem que ir pra muito, muito longe. Vamos jogar aqui em cima. Vamos passar agora. Recuperou o escudo, cara. Toma. Bateu. Toma. E jogou pedra no maluco? Caralho, o cara jogou pedra, mano. Ai, meu rabo. Nossa, duas vezes? Empurrou o cara. Veneno. Beleza, eu vou tirar o veneno do cara ali, não tem problema. Toma. Parece que eles vão tomar pedrada, esses caras aí. Não, não. Eles têm que vir para nós, eventualmente. Eu quero saber qual ponte eu tenho que quebrar aqui, mano. Cadê o objetivo aqui? Ah, eles vieram para cima, olha só. Agora eles estão andando ali, ó. Para não tomar... Acho que esses aqui vão morrer. Vão tomar pedrada e vão morrer. Não vai arrancar escudo. Boa. Bate no cara sem escudo. Pelo amor de Deus, galera. Ah, vai bater nesse aí, mano. Boa. Não, no veneno não, burro. Ah. Esse é o Grupo 2. Tá, a gente tem que queimar as pontes, não é? Tá, a gente... É só pegar as tochas, né? É só pegar as tochas. A gente vai ser descoberto de qualquer jeito, provavelmente. Bom, qual ponte a gente começa? Acho que é melhor começar por essa ponte aqui, porque a gente está no high ground, não é? Vamos correr para cá. Vou dividir o grupo, na moral. Vem você para cá agora. Ou não vale a pena dividir o grupo? Não vale a pena dividir o grupo, não. Não vale a pena, não. Agora que eu vi que não vale. Vem para cá você. Vem para cá você. Então eu vou jogar com três ao mesmo tempo. Interessante. É, se eu vier para cá vai dar merda. Vai soar o alarme, vai rolar combate. Eu estou começando a se preocupar com a equipe da ponte. O que é se eles não conseguem? Tá, seguinte. Vamos para cá. Seguinte, agora eu tiro o veneno dele. Ou deixa ele perder vida um pouco. Acho melhor deixar ele perder um pouco de vida, vai. Toma. Na real, vou usar isso aqui nele. Vai tirar veneno dele. Você está basicamente bem. Vem para a luta. Deixa eu pensar aqui. Eu posso dar escudada, posso dar porrada. Dá escudada nesse cara. Ah, ele morre com a lança. Boa, morreu. Eu ando para cá. Aqui eu não posso atacar, infelizmente. Você também não pode atacar. Ah, Cineros. Deixa eu vir para cá. Aqui no meio, acho que eu pego os dois na porrada. Esses caras aqui... Vamos vir para cá. Um socão na cara ou uma espadada? Vou dar um socão na cara, vai. Tira o escudo do cara. Deixa eu pensar aqui, mano. Vamos para cá. Nossa, já deu merda. Tá bom, vamos para cá, vai. Nossa, já... Por que eu apanhei, cara? Já deu merda isso aqui. Tá bom. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vou dar um slash aqui para matar um. Não matou o cara, velho. Sério que não matou o cara? É sacanagem. Vou matar com a lança, então. Pronto, recuperei um ponto. Um turno. Vou matar o outro. Aí sim, recuperei. Recuperei de novo. É o seguinte. Posso derrubar. E agora eu tenho que pensar, mano. O cara aqui está com medo. Posso reparar o escudo. Isso aqui não vai derrubar. Isso aqui também não vai. Anda para cá, você. Anda para cá, você. Anda para cá, você. Cara, eu ainda tenho ponto. Eu vou dar frightening. Aê! Deixei o cara com medo de mim. GG. Não, não, não. Tem catapulto aqui. Caralho, quase que deu merda, hein? Tá, vamos passar. Vamos lá. Boa, matou dois. É difícil, mano. Catapulta matar é difícil, galera. Deixa eu ver aqui. De novo, vou ter que usar catapulta? Vou mirar aqui na gente. Vou mirar aqui porque é só correr depois. Creio eu. Reforços inimigos devem ir por aqui, não é? Vou mirar aqui agora. Acho que acabou, vamos embora. Ou tem mais catapulta para usar aqui. Eu não posso continuar mais. Eles estão se atacando. Caste seu recuadinho. Boa, eles estão se atacando. Não há destino. Não há esperança. Eu tenho essa direção cobrada. Estamos indo bem. A gente está indo bem. Você vai me dar ajuda. Estou se sentindo melhor agora? Ela levantou os caras. Ah, desgraçada. Se eu soubesse, mirava uma catapulta ali em cima. Eu vou estar preparada por eles. O que eles vão fazer? Pode ver se eles estão vindo? Beleza, mirar a pedra ali em cima. Ajuda. Nossa, os caras jogando pedra na gente. Vai lá, vai lá, galera. Ataca. Não atacou. Aí você aí matou. Boa. Aí sim, mano. A bandeira. O cara usou o estandarte ali. Aumentou o dano de geral. Bom, vamos lá. Vamos matar essa mulher aqui. O inimigo está aqui. Veja a vida. Cheap shot. O que se eu flanquear ela? Vou flanquear ela primeiro. Ela não contou como flanqueada. Aí é foda. Tá, vamos lá. Vamos dar slash. Ih, vai pegar na amiga ali. Ah, os caras vão vir tudo dali, mano. Tá, seguinte. Vamos vir pra cá. Acho que eu consigo matar essa mulher aqui. Matei. E você é pra cá. Vem esse merdinha aqui. Nossa, vai demorar muito pra queimar esse negócio aqui. Vai, tipo, demorar muito pra queimar. Vai demorar muito pra chegar lá e queimar. Aí é foda. Vem pra cá você. Vamos jogar caltrops aqui pra eles pisarem. Pisou. 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 Pisou em um. Pisou em outro. Vamos lá. Vamos proteger essa área. Alá. Tá, seguinte Os meus personagens estão com medo Porque o time da ponte Não terminou ainda Eu tenho que sair daqui Se eu não sair daqui Vai dar merda Se a gente não quebrar isso aqui Vamos vir pra cá Se a gente não quebra isso aqui Dá merda Não pode parar A vazada aqui do meio Do lugar aqui Será que eu mato esse cara? Boa, derrubei o cara Tá, vamos vir pra cá Aqui em cima não rola Tipo, aqui eu tenho dois personagens Que são meus Que eu tô usando Bate esse cara aqui Porra, não dá pra atacar ele? Ah, os dois ataques Não vão pegar no cara, velho Eu vou vazar daqui agora E eu vou vazar daqui Com esse cara aqui também É o jeito Sobrevivendo a gente tá Vamos passar Merda Boa, matou Conseguimos sair Beleza Nossas catapultas Não mataram nenhum dos nossos Por enquanto Vamos atirar aqui embaixo Pro caso deles, sei lá Não, não vou atirar aqui embaixo Não, vamos atirar aqui Na real não vou mais atirar catapulta não Vou guardar a munição Eu não posso continuar mais Por os Ancestores Eles estão vivo Me ajuda, amigos Eita porra Eu tenho que tirar o veneno do cara Eu controlo essa área Vai lá, maluco Mata Regaça Boa, matou Boa Nossa, tem um carinha envenenado aqui Eu não tava ligado Esses inimigos aqui Não vão morrer fácil Nem adianta Vou dar chip shot E vou meter espadada nele Você já morrerá? Você morre já? Beleza Eu não antei Vou vir pra cá Pra frente Porra Pisei no nego... Merda Ó a merda Caralho, mano É tipo Eu tenho que pegar a tocha E jogar lá na ponte Mas assim Demora muito Vamos ativar aqui Vamos ativar aqui a habilidade Primeiro vamos jogar outro preguinho ali na frente Pro cara pisar Vamos ativar aqui nossa habilidade Ou eu ativo Overwatch Vou ativar o Overwatch Cada vez que um aliado for atacado O inimigo... O inimigo ali... Eu dou uma porrada no cara Vamos pra cá GG, mano Nossa, a gente não tá conseguindo queimar nenhuma ponte Nossa Que missão fodida, mano Aí é foda, mano A gente não conseguiu queimar a ponte até agora Eu vou curar esse cara aqui E vou curar aquele cara ali Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui É esperar, mano Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Junta geral aqui em cima E deixa o inimigo vir pra cima É só isso Boa Manda fogo aqui Manda chover fogo aqui Manda chover pedra também Se vier pra cima morre tudo É isso aí Só passa Só um instante Ver se o OBS não tá trolando Não, o OBS não tá trolando O OBS trola, hein Não, o OBS não tá trocando Ah, o cara tá curando ali, ó Beleza A gente tem reforços também Não são só eles Bom, vamos lá Cara, que missão fodida Digo eu Eu não posso só pegar a tocha e tacar fogo lá Olha a merda, cara E se eu trigar todos os ataques com esse merdinha aqui Literalmente sacrificar ele Deixa eu pensar aqui, mano Isso aqui é muito foda Na moral Vou stunar esse cara aqui Boa, consegui Acho que eu consigo vir até aqui com a cálida e queimar uma das pontes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa, queimei uma das pontes Aí sim, mano Aí eu fiquei sem tocha Vou pegar a tocha aqui em cima Depois eu vou queimar as outras Vamos lá Shipshot O dano não é dos maiores Mas arranca bastante Esse cara aqui é um desconhecido, não é? Vou só matar esse cara aqui com ele Mata Vem pra cá Mata inimigo no chão mesmo Tô nem aí É isso, mano Só passa, reza pra ninguém morrer Esse cara aqui acho que ele vai morrer, sinceramente Esse cara aqui acho que ele vai tomar um regaço e vai morrer Acho que a melhor coisa que eu faço aqui é subir Sobe aqui e reza pra esse cara aqui não me matar Aí eu pego a tocha e jogo na outra ponte Ah, não Morri Quer dizer, eu caí no chão, né? Eu não morri, eu caí no chão Aí é foda, mano Tá, beleza Eu acho que dá pra pegar a tocha, descer e queimar a ponte A gente ainda está chegando Vamos lá, vocês vós É, a gente ainda não temou a ponte Cara, é o seguinte Acho que eu vou só passar Não tem o que fazer aqui O jogo manda sobreviver, só Ali, a catapulta arregaçou o cara Beleza, vamos só passar Nossa A gente mata todo mundo depois Vamos lá Tchau! Bom, seguinte Esse cara aqui tá caído Eu tenho que subir Esse cara aqui tá fudido, mano Esse cara que tá envenenado não pode ser curado A Julia tem tocha Eu vou fazer uma coisa louca aqui com ela Eu vou tomar a porrada dos dois caras E vou queimar a ponte Vamos lá Boa, queimei a ponte Boa, GG Completamos o objetivo Você tem que admitir que o Arson Solveu tantos problemas na vida Vamos voltar ao campo e ter uma bebida bem-deservada E beber enquanto os outros terminam a luta GG, geral fugiu Boa Os reforçamentos foram cortados Eu nunca os perdoei por um momento Não se preocupe, irmãos Estamos aqui agora Nossa, que espirro, mano Espiei pra caralho agora, galera Tá, seguinte, vamos lá Mata esse cara aqui Agora é só eliminar geral Vamos vir aqui Bato no cara mesmo Tô nem aí Uai Não tem como colocar Vou colocar um Aê, o Standart O Standart Buffa todo mundo Tá O velho Vou mandar aqui embaixo, mano Cineros Regaça aqui Tem muito inimigo atrás? Não Tem pouco inimigo atrás Subir aqui não vai rolar Matar o inimigo ali em cima Eu vou só dar a volta, mano Cara, vou tentar quebrar essa barricada aqui, mano Porra, um Um Caralho, não quebrou, mano Aí é foda Esses caras aqui vão matar o maluco ali em cima, não vão? Vamos matar esse cara aqui Vamos só descer, então, mano Desce aqui Passa o turno Catapulta aqui Pros inimigos não ficarem escondidos no canto Isso me deixa tão puto, mano Inimigo escondido no canto e não vindo pra cima Manda aqui Foda-se Guarda aquela última ali pra depois Isso Vai ter que andar Toma Toma Boa Arrancou a armadura do cara Vai tomar Matou Tem alguém que me ajudou? Tchau 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 Seguinte Matar esse cara aqui Morre Quebra essa aqui Finalmente quebramos a barricada Ai Beleza, morreu o cara ali Me bateu, morreu Vai morrer os dois Ah, morreu um só, vai morrer os dois Acho que acabou aqui Tipo, é só passar agora Nove geral, eu vou passar Não vou nem usar catapulta mais Oh, merda O cara tá invulnerável por um turno Toma Beleza Toma a tocha Boa, maluco Nossa Um de dano Morreu Quem que tá faltando Falta só esse cara aqui, não é? Aê Ih Deu merda O que que aconteceu, mano? O inimigo tá aqui Eles vêm para destruir a nossa artilha Pegue suas armas Defenda a catapulta Ah, o inimigo veio destruir nossa catapulta Nossa, olha a merda Tá, seguinte Tá, bestia, vem pra cá O bestia vai arregaçar esses caras aqui Bestia tem que ficar sozinho Deixa eu pensar aqui Ah, o arqueiro vem pra cá Porque é high ground Ele pode acertar os outros lá embaixo Esse personagem aqui Fica aqui embaixo Junto com o nosso Personagem Kaiso Beleza Joga fogo no cara Filho da puta, velho Olha isso, mano É muito inimigo Mas a gente dá conta Fica aqui Se inscreva no canal. 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 Putz, ele vai me atacar duas vezes se eu tacar faca nele. Aí é foda, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou ativar isso aqui. Só pra executar ele, vou tacar faca nele. Pronto. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Move pra cá. Veio pra cima, vai morrer. É o básico. Bate nos caras, mano. Cês tão tudo queimando. Pô, o cara colocou o estandarte. O estandarte vai ajudar. Ah, tá. Tchau. 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 Ah, não. Ah, ele quebrou o escudo do cara. Boa. No momento em que eles se revelarem, eles estão mortos. Eu vou matar esse cara que bateu na catapulta. Olha isso, cara. Todos eles têm tocha, mano. Isso é muito chato. Vamos lá. Eu tenho um pílum nível 1. Isso é merda, hein? Isso é merda. Eu queria ter um pílum nível 2. Droga. Vai ativar... Vou atacar. Pronto. Quebrei o escudo do cara. Deixa eu recuperar o meu aqui. Pronto. Cadê o carinha que estava aqui comigo? Ah, eu mandei ele pra cá porque senão ele se fode. Beleza. Tá. O arqueiro tá aqui? O arqueiro tá aqui. Posso matar esse merda aqui? Não sei se vale a pena matar esse cara. Deixa ele ali. Esse aqui vale a pena. Aquele ali vale a pena? Boa. Vale a pena. Como eu não andei e eu já matei dois... Tem que matar quem tá perto da catapulta. Eu vou bater nesse Berserk porque ele é perigoso. Berserk é um personagem perigosíssimo. Eu vou ativar o Tactical que eu não tomo oportunidade de Strike. Putz. Eu vou tomar de qualquer jeito. Olha a merda. Esse jogo... Olha a merda, cara. Vamos matar esse cara aqui com a lança. Filho da puta. Cara, eu vou tomar de qualquer jeito o ataque. Mas eu vou mesmo assim. Foda-se. Vou dar Creeple nele. Pronto, seu merda. Agora você não pode correr, seu atário. Agora eu vou vir pra cá. A catapulta tá queimando e eu não tenho nada que eu possa fazer. Jogar água. Não tem nada. Vem pra cá. Seguinte, dá pra stunar o cara? Tá, stunamos. Tomou uma porrada dele, mas stunamos ele antes. Vamos vir pra cá que a gente fica no cover. Ataca alguém, pelo amor de Deus. O cara só queima. Boa. Boa, morreu. Boa. Standart. Bate em alguém, cara. Matou. Nossa, isso é muito bom, mano. Aí sim, galera. Tamo conseguindo defender. Ih, tocha. Atira. Atira. Não, não joga a tocha, não. Jogou a tocha à toa. Beleza, falta matar um inimigo. Matando um inimigo, a gente acaba a missão. São um. Cadê, mano? Falta quem atacar. Ah, morreu. Ah, não, pera. Tá. O inimigo que tava morto levantou. O inimigo que tava morto ativou a... O inimigo que tava morto conseguiu levar... Perdemos uma catapulta. O cara girou ali e matou a catapulta. Destruiu a catapulta. Não vem, não. Você não contou no best-jet-a-bat para proteger essas catapultas, não é? Agora, vamos pegar essas coisas. Acabou. Acabou, eles morreram. Morreram nisso. Acabou, mano. Nossa, pensei que não fosse acabar. Acabou a batalha. Ah, não. Tem mais uma batalha contra o cara. Os romãs estão vindo. Amigos, irmãos. Eles desejam destruir nossa cultura e impulsar suas tradições em nós. Eles vão pôr no grau dos seus ancestrais. Eles vão destruir nossos ídolos e direcionar as suas próprias deuses. Fute com mim. Defendem os nazamoneses dos invadidores forneiros. Fale-se, eu tenho que lhe mandar para o homem. Uma desculpa. Ele teria sido um poderoso alí se ele não nos tornou. Beleza. Vamos matar o Isil. Tá, vamos botar... A gente bota um pessoal aqui na frente. Eles estão em high ground. É assim que melhor a gente ir por trás, não é? Bota esse pessoal pra cá. Vamos botar um pessoal na frente. Estou longe de mim, por favor. É, os civis estão tudo morrendo porque estão andando perto de soldados. Alguém está lutando. Alguém está lutando. Tá, é o seguinte, vamos lá. Quem está com a vida baixa aqui? É esse cara aqui, vou curar ele. Eu vou lidar com isso alone, se eu puder. Está tudo bem. Você vai viver. Tá, Gorgio. Gorgio, que é esse personagem aqui. Vem pra frente aqui. O legionário vai com ele também. Vou espirrar de novo. Ah, que merda. Bom, vamos fazer speed pra geral porque a gente vai ter que correr pra cá. Correr pra cá pra alcançar os personagens aqui. Vamos lá. Beleza, catapultas. Olha só. Aqui. 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 Beleza. É a vez do inimigo, mas... Veneno, olha a merda. Ah, não, é veneno. Puta que pariu. Mano, olha a merda. Beleza, vai tomar pedrada. Se ficar parado aí, vai tomar pedrada. Vai morrer todo mundo se ficar parado aí. Quem? ọ. Ah, ah. 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 Não tem nada a ver com isso. Estou longe de mim, por favor. Estou longe de mim, por favor. Será que as catapultas vão fazer diferença? Boa, médicos. Cura nós, médicos. Está geral envenenado, mano. Olha a merda. Vou derrubar esse cara no chão. Desse jeito eu saio do veneno. Porra, de novo. Na real vou dar um porradão aqui. Pronto. Acertei os três. GG, mano. Toma, otário. Toma aqui. Morre. Vim para as costas do cara aqui. Boa. Não. Não pegou todo mundo. Não. Não. Não, catapulta. Não. Pelo amor de Deus, catapultinhas. Tem muita gente aqui, mano. Eu vou mirar aqui, cara. Acho que agora vai pegar. Correram. Caralho, mano. O que eles estão fazendo? Pode ver se eles estão vindo? O que eles estão fazendo? Correram. Qualquer. Não. 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 Nem. Seine. Quase. Estirando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puta. Aí é foda, mano. Matou só isso de inimigo, mas tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu conseguir acertar ele, ótimo. Vamos jogar uma pedra normal, uma pedra de fogo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Otário Enfraqueci ele, vou me curar Boa Com ele enfraquecido Eu não vou mais perder vida igual antes Então vem pra cá Boa, andei, ele bateu no outro Vem pra cá Maravilha, eu falo que amo o cara Finalizar esse cara aqui, balança Pronto, se andar vai apanhar Otário Quase que eu me acertei Boa, pegou Ah, não pegou o Isil Porra, se pega o Isil, ele morre, mano Vai ter que ser assim Olha o xamã levantando os outros Caramba, mano, que missão fudida Nossa, olha isso Opa Unsteady Então eu acho que o pessoal cai no chão Eu acho que a gente vai perder esse cara aqui O cara que tá no chão Infelizmente Ou eles vão levantar um ao outro Não, vai perder o cara Infelizmente a gente vai perder os caras que a gente trouxe Nossa Que jumento É, a gente vai perder Nossa, a gente vai perder esses caras Não queria perder esses caras Queria que eles cassem vivos Ué, não consigo atacar esse cara aqui O Cineros consegue? Consegue Boa Deixa eu ver aqui Defending self é importante É uma habilidade importante de ter ativado Vou pensar aqui Atacar Eu não vou conseguir atacar esses caras Eu vou Ó, o Ezio tá aqui, mano Vou vir pra cá, pra cima, então Próximo turno A gente dá conta dos caras Peraí, Will Deixa eu vir pra cá Queima Boa Otários É isso, mano Esses caras caídos aqui vão tudo morrer Infelizmente Mas é isso que a gente vai precisar usar Catapulta Ok, Mac Em cima é que os caras não vão ter pra onde ir Você nunca deveria ter vindo para esses caras É isso que a gente não vai ter pra onde ir Ah, o cara caiu no chão Não Levanta o cara Ah, mano, a gente vai perder dois caras Infelizmente É, morreu É, o Gordion morreu Infelizmente Sobrou um cara Se a gente conseguir fazer ele ficar vivo Ótimo Nossa senhora, galera Espirradão que eu dei Será que eu mato esse cara, velho? Um de vida Olha a merda Aí é foda, mano Um de vida, cara Um de vida Não, não é possível Vou quebrar a barricada Não quebrou Não é possível Não é possível Não é possível que esse cara não vai morrer Cara, a gente vai perder esse personagem aqui Porque o cara O cara tá, tipo, do ladinho da barricada Isso não faz sentido Eu vou passar pelo fogo Só pra ver se eu consigo matar esse filha da puta Eu não vou conseguir Olha isso, cara Olha isso, cara É isso, então Vamos ter que esperar o turno Perdemos dois legionários Então, aí é foda Você nunca deveria ter venido a esses Amonis É o deserto que se tornamos seu grava Olha a merda, cara Tudo bem, eu tenho Estou longe de mim, por favor Apenas, alguém Eles estão lutando Caralho, perdemos dois caras aqui, mano E o Cineros tá no chão Vou matar esse cara Ele da puta Beleza, bravos guerreiros de Nesamanis O seu elder Izzel Ele tá no chão Ele tá no chão Se você se derrubar agora No harm vai vir a você Ele tá no chão Infelizmente Perdemos um carinho aleatório E dois Dois personagens bons Aí é foda, mano Infelizmente aconteceu Ó a Cleópatra Izzel's bow was taken from his corpse And delivered to me as tribute I have no need of it So I think you should take it Now the old fool is gone And you have your new legion You certainly took your time, though Bom Ahn 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 É, o caos aconteceu sozinho É, pra mim você é uma associada Você não é deusa Ahn 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 Não lembre-se essas palavras. Se eu puder humilhar. Você parece que está discutindo sobre promissos e sonhos, que são apenas hipotéticos, enquanto a gente ainda responde a Ptolemy. Agora que nós temos a possibilidade de conquistar esses sonhos, pode ser hora de demonstrar nosso marcial prowess. Escute o antigo Serwus. Ele faz sentido. Arogance é atratante apenas quando é bem colocado. Não é fácil para um líder reconhecer o seu professor. Especialmente quando o seu professor é um serwus. Você é certeza de que nós podemos confiar nessa nova legião? Depois de tudo, eles não são romãs. É. Claro. Por favor, Fimi. Vocês romãs todos falam e não têm ação. Vambora. Ouviu a rainha? Vambora. Finalmente. Caramba, galera. Foi muito foda esse ser com a cidade, Aldila. E vou dizer, eu não esperava perder meus soldados. Eu vou manter bem recrutado. Vários soldados recrutados. Eu vou equipar um por um em off. A cada batalha a gente aprende mais o que precisa ser feito, mano. Aí é foda. Eu tenho duas legiões. Uma legião da África e uma legião romana. Olha que legal, mano. Olha que legal, velho. Isso é muito bom, mano. Tomara que a gente tenha comida para todos, né? Será? Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Qual paria apareceu aqui? A gente está com os itens dos caras que foram mortos, infelizmente. Coitados. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta aí com Expeditions Roamer. Falou.